Um post no Festival dos Fantasmas de Wuhan viralizou nas redes sociais chinesas. Muitos internautas notaram uma coisa incomum na tradição de luto este ano. Na China, a tecnologia de reconhecimento facial agora faz parte do dia a dia, mas recentemente os chineses estão encontrando seus dados pessoais e fotos sendo vendidos online a preços incrivelmente baixos. E os protestos continuam na Mongólia interior contra a política linguística de Pequim. Até mongóis que trabalham na mídia estatal estão começando a revidar. Há ataques nas ruas. Bem-vindo ao China em Foco, eu sou Tiffany Meyer. Os protestos continuam na Mongólia interior contra a política de Pequim de restringir o ensino em língua mongol nas escolas. Até mongóis que trabalhavam para mídias do partido estão começando a revidar. Mais de 300 funcionários de rádio e televisão da Mongólia interior assinaram uma petição contra a política de Pequim de restringir o idioma mongol nas escolas. A rádio e televisão da Mongólia interior é porta-voz do PCC em nível provincial sob liderança direta do departamento de propaganda. E é raro os funcionários que trabalham para a propaganda do PCC levantarem-se contra suas políticas, porque isso aumenta o risco de perderem seu sustento. O departamento de educação anunciou no final do mês passado que a instrução em mandarim seria obrigatória em escolas primárias e secundárias na Mongólia interior, a partir do semestre de outubro, com cursos de língua e política chinesa. Os funcionários em protesto se reuniram em uma sala com a placa. O sobrenome da mídia do partido é Partido, e assinaram uma petição com seus nomes mongóis. Os funcionários também carimbaram suas impressões digitais com um círculo na forma do sol, símbolo da tradição mongol. Professores mongóis e estudantes apoiados pelos pais estão em greve, em muitos lugares, para defender sua língua materna. À medida que os protestos aumentam, as pessoas estão vendo um grande número de blindados nas ruas. Em Xiamang, Yulanyot, a polícia está procurando estudantes mongóis e forçando-os a voltar para a escola. Conforme a resistência aumenta, autoridades locais emitiram um aviso urgente dizendo que crianças de funcionários públicos da Mongólia devem retornar à escola antes do prazo estabelecido ou serão punidos até perdendo os empregos. A delegacia de polícia de Tom Liao divulgou sete anúncios seguidos, caçando 138 suspeitos, dizendo que darão US$ 150 por pistas confiáveis. Também divulgou fotos públicas dos suspeitos e descrições físicas de alguns. Anúncios da polícia avisam que qualquer reunião em locais públicos será perseguida. De acordo com a revista Bitter Winter, o ministro da Segurança Pública da China, Zhao Kajian, esteve na Mongólia Interior dias atrás, exigindo que o espírito do líder chinês Xi Jinping fosse implementado. E a Universidade da Mongólia Interior fez uma reunião urgente, pedindo a todos os funcionários que seguissem a linha do partido, incluindo a política de Xi Jinping e deve ser implementada incondicionalmente. Todos devem dizer que os protestos foram induzidos por forças anti-China estrangeiras. Os mongóis saudam a política. Ninguém deve dizer que a política viola a Constituição. Na sexta-feira, houve notícia que uma funcionária caiu e morreu na Mongólia Interior. Sua última carta revela sua determinação em proteger a língua mongol. A polícia pediu ao marido para retirar postagens nas redes sociais sobre sua morte. A causa do acidente ainda não está clara. Em Wuhan, é costume queimar papel moeda no Festival dos Fantasmas, em luto pelos mortos. Mas este ano, alguns moradores da cidade notaram algo em comum. Muitos em Wuhan lamentaram seus entes queridos levados pelo vírus do PCC na terça-feira. Na China, foi dia do Festival dos Fantasmas. É um costume queimar papéis em memória aos mortos. Mas mais pessoas do que o normal parecem estar queimando papéis este ano. Um morador postou online que, durante seus últimos anos em Wuhan, nunca viu tantas pessoas de luto pelos mortos na rua. O post foi compartilhado cerca de 30 mil vezes. Outra moradora de Wuhan comentou que, na época, as ruas estavam tão lotadas que ela não conseguia achar lugar para queimar papéis. Ainda outro usuário escreveu que não está claro quantas pessoas em Wuhan morreram do vírus. O número é um mistério. Outra pessoa acrescentou que muitas pessoas nem entraram no número oficial de mortos. Autoridades chinesas mantiveram a soma de mortos do vírus em cerca de 5 mil. Mas evidências apontam que o regime chinês tem alterado seriamente os números. Em março, funerárias em Wuhan permitiram às famílias pegar urnas dos mortos pelo vírus. Em uma funerária, o motorista entregou mais de 5 mil urnas em dois dias. Isso de acordo com a mídia chinesa, Caixin. Outra funerária distribuía 500 urnas por dia. Isso leva o número potencial de mortos em Wuhan para ao menos 5 mil na época. Mas então o número oficial de mortos era de pouco mais de 2 mil. E isso só considerando duas funerárias, Wuhan tem oito. A NTD também obteve documentos internos das autoridades chinesas. Os documentos mostram que as autoridades das províncias de Shandong e Jilin subnotificaram seus números de infecções. Em Shandong, por exemplo, o controle regional lá seguidamente omitiu casos confirmados em fevereiro, em diferentes graus. Em 18 de fevereiro, 52 pacientes deram positivo, mas as autoridades informaram apenas uma nova infecção. E em 21 de fevereiro, 59 novos casos foram confirmados. As autoridades informaram dois. Agora, suspeita sobre uma das piores violações de direitos humanos da China, extração forçada de órgãos. Dezenas de praticantes de Falun Gong na China foram recentemente forçados a dar amostras de sangue à polícia. No início de agosto, quatro policiais de Xangai visitaram a casa de Shang Feng, uma praticante de Falun Gong de 70 anos. Ela se recusou a abrir a porta. Os policiais então invadiram, prenderam-na e agarraram-na ao pulso, arranhando-a várias vezes para tirar sangue. Quando Shang perguntou por que tiraram sangue, eles simplesmente disseram que era exigido pelo Estado. Um policial gritou com ela, A lei não se aplica a vocês. Vamos acabar com todos vocês. Nos últimos meses, dezenas de adeptos da prática espiritual Falun Gong enfrentaram provações como essa em todo o país. Isso de acordo com o Mingui.org, um site com sede nos Estados Unidos que acompanha a perseguição do regime chinês ao Falun Gong. Próximo à casa de Shang, no distrito de Pudong, a polícia coletou à força amostras de sangue de mais de dez praticantes. A polícia também exigiu suas impressões digitais, gravações de suas vozes e amostras de sua caligrafia. Se eles se recusassem a cooperar, ameaçavam prendê-los. O exame de sangue, em particular, levanta preocupação, pois corrobora alegações internacionais de que o regime chinês está lucrando com prisioneiros de consciência. É feito removendo seus órgãos à força e vendendo-os no mercado de transplantes. Na China, a tecnologia de reconhecimento facial chegou ao mais básico da vida cotidiana. Há muito, levanta preocupações sobre a vigilância do governo. Mas relatórios recentes da mídia chinesa mostram que os dados são facilmente vazados e muitas vezes roubados por criminosos. Na China, o reconhecimento facial é algo constante no cotidiano das pessoas. Pegar o metrô, fazer check-in em hotéis, pagar contas e até usar banheiros públicos. Mas a circulação dos dados tem causado problemas de segurança. Recentemente, a mídia estatal chinesa informou que lojas online estão agora vendendo informações privadas das pessoas junto com suas fotos. Tudo por 50 centavos por pessoa. O Sr. Lee diz que contatou alguém que vendia esse tipo de informação. Ele descreveu a quantidade de dados sendo negociados como muito preocupante. Compartilhou apenas seu sobrenome conosco por medo de retaliação das autoridades. Tem um cara que vende essa informação. Ele consegue qualquer coisa. Dê um nome e ele pode falar dos membros da família e tudo mais. É assustador. Muitos desses dados são usados para atividades criminosas. De acordo com uma reportagem da mídia chinesa, além da foto, o pacote também inclui a identidade da pessoa, dados bancários e número de celular. Criminosos podem usar essas informações para roubar dinheiro dos alvos ou até chantageá-los. Outro morador, Sr. Wan, reclamou da omissão das autoridades e da recusa em parar a fraude digital. Quando você diz algo online que é negativo sobre o governo, a polícia vai aparecer imediatamente na sua porta e levá-lo embora. Mas agora, com tanta fraude online, você mal vê as autoridades prenderem alguém. No ano passado, uma pesquisa de um instituto de Pequim mostrou que cerca de 74% dos chineses não gostam de usar reconhecimento facial para verificar sua identidade. Muitos citaram preocupações de dados biométricos serem hackeados ou vazados. A tecnologia também tem sido usada pelo regime para reprimir o grupo étnico Uyghur, em Xinjiang. Em outubro passado, os Estados Unidos sancionaram várias empresas chinesas que desenvolveram tecnologia de reconhecimento facial. Isso depois de fornecerem serviços de vigilância para a polícia na perseguição de Uyghurs. O regime chinês usou a pandemia para aumentar sua vigilância. A Reuters informou que, à medida que as universidades chinesas reabrem, muitas instalaram sistemas de reconhecimento facial no campus para controle viral. Alunos encontraram câmeras nos seus dormitórios e são obrigados a enviar informações detalhadas de onde andam no campus. Também é sabido que Pequim vende a tecnologia para outros regimes repressivos. O líder militar da Índia disse sexta-feira que estava muito certo de que o impasse com a China na fronteira disputada ao oeste do Himalaia poderia ser resolvido através do diálogo. Tenho muita certeza de que, através do diálogo, quaisquer diferenças que tenhamos serão resolvidas e garantiremos que o status quo não seja alterado e possamos proteger nossos interesses. A tensão entre a Índia e a China aumentou desde junho, quando 20 soldados indianos foram mortos em um embate na fronteira com tropas chinesas. É o mais sério confronto militar entre os dois países em mais de meio século. No dia anterior, a Índia disse que a resolução da disputa fronteiriça com a China seria através de negociações e diálogo pacífico. O exército indiano disse em um comunicado semana passada que tropas chinesas realizaram exercícios militares no final de semana para mudar o status quo em sua fronteira, em nova tensão entre os dois lados. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia disse que a Índia continuará a receber investimentos estrangeiros diretos no país, mas as empresas terão de operar de acordo com o marco regulatório do governo indiano. Agora para Hong Kong. Pequim pode ter enviado policiais armados à cidade em resposta aos protestos lá, isso de acordo com o relatório de poderio militar da China de 2020 do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O relatório, divulgado semana passada, sugeriu que, em 2019, a República Popular da China convocou a polícia militar de Shenzhen, e provavelmente em Hong Kong. Explicava que eles foram enviados para reforçar os militares chineses, ou da guarnição de Hong Kong do Exército da Libertação Popular, enviados para responder aos protestos. É a primeira vez que uma fonte do governo sugere que este é o caso. Relatos da mídia especularam desde o ano passado que as forças de segurança da China continental estavam ajudando a conter protestos em Hong Kong. Vídeos nas redes sociais mostram policiais vestidos com uniformes da polícia de Hong Kong e falando chinês mandarim. Mas o dialeto é pouco falado em Hong Kong, onde tendem a falar cantonês ao invés. O relatório também sugeriu que o regime chinês tenha usado seu exército de 50 centavos para disseminar narrativas aprovadas pelo Partido Comunista no exterior nas mídias sociais. Os posts promovem narrativas positivas em torno do Partido Comunista Chinês, ou PCC, e apoiam as políticas de Pequim. Agora, para um escritor e ativista pró-democracia sino-australiano, que está preso pelas autoridades comunistas chinesas há quase 20 meses. Em março, a China disse à Austrália que Yan He-jong havia confessado as alegações de espionagem contra ele. Mas semana passada, durante sua primeira reunião com seu advogado, diplomatas australianos, em um mês, Yan negou ter feito qualquer confissão. Ele não tem contato com ninguém fora as autoridades chinesas desde dezembro. Embora o acordo consular entre a Austrália e a China assegure reuniões consulares mensais. Yan disse que foi interrogado mais de 300 vezes por mais de 30 pessoas. Explicou que isso pode acontecer a qualquer hora, mesmo no meio da noite, e às vezes durante horas. As mesmas perguntas são constantemente repetidas, por até cinco horas por dia. Durante sua reunião, Yan pediu que uma mensagem fosse enviada à sua família. Ele disse que vai fazer o seu melhor, é inocente e vai lutar até o fim. Ele acrescentou que nunca confessará algo que não fez e chamou sua detenção de perseguição política. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Obrigada por assistir e até amanhã.